Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de desmontagem escrivaninha. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiros, parceiras do nosso canal, já somos mais de 100 mil que muito nos orgulha e no início a gente já vai fazer aquilo que a gente normalmente não faz. Você deixa o seu like, apresenta o nosso canal para os amigos, pede lá para o pessoal fazer a inscrição e nós queremos passar muito mais de 100 mil, né? Pois bem, nós começamos uma série e no programa passado, no outro programa, a gente fez a desmontagem, iniciamos a desmontagem de uma cadeira e paramos porque ela precisa de outro recurso de desmontagem. E eu falei naquela ocasião, e isso é importante, de que às vezes tem móveis que dependem da desmontagem e outros nem tanto. Eu quero mostrar hoje um móvel, uma escrivaninha que está aqui do lado e ela tem uma desmontagem completamente diferente daquela da cadeira. Vamos lá e ver. Pois bem, esta é uma escrivaninha, também chamada de secretária. A gente tem a impressão, não fizemos ainda um estudo sobre a sua origem, o seu estilo. Eu, assim, na minha cabeça, olhando rapidamente, me parece uma escrivaninha de origem francesa. É de um casal de Porto Alegre, da Cleia e do Edgar, e a Cleia diz que é da avó dela. Tem, inclusive, aqui um couro com umas manchas de tinta, de uma caneta tinteiro, que ela trabalhava aqui nessa escrivaninha, enfim, o móvel tem história. Por que nós vamos mostrar esse móvel agora em meio ao outro trabalho que nós fazíamos lá das cadeiras? Porque esse móvel precisa de uma execução, de uma descupinização. Não na sua estrutura. Porque a sua estrutura é de madeira de primeira qualidade, não identificamos ainda a madeira, em breve a gente vai identificar, mas tem partes dela que são em pinho, em pinheiro, e que está infestada de cupim. A gente já pôde verificar isso. Primeira coisa, então, nessa nossa desmontagem, então como ela vai para a descupinização, vai ficar lá vinte dias, trinta dias, aí a gente vai voltar em algumas ações nessa escrivaninha, a gente vai acabar voltando aqui e mostrando, certo? Primeira coisa que a gente quer mostrar é a desmontagem. Essa é diferente das cadeiras, porque ela não tem cola. Nós não vamos desmontar essa parte estrutural, porque essa parte está prefeita. Nós vamos desmontar as peças e as partes móveis dela, certo? Primeira coisa, então, vamos tirar essa moldura de metal. Aqui tem um truque para tirar essas molduras, muito simples. A gente tem que ter muito cuidado, porque onde a gente vai fazer a alavanca, em função de entortar, amassar essa moldura. Então, a gente entra com a chave assim, a Paula vai mostrar bem de pertinho aqui, e força um pouquinho, pertinho ao ladinho do pino. Força ela para fora e automaticamente ela puxa o pino. Puxa o pino e a gente pode vir, então, com uma torquês pequena e tira o pino. Aqui tem outra mesma coisa, a gente vem para baixo, força, volta e ela empurra o pino para fora, que a gente pode tirar o preguinho, uns preguinhos de latão ou de bronze, enfim, dependendo do móvel. Aí eu já tirei da volta, certo? Então, aqui sai fora. Essa moldura é que fixa esta pedra. Vou colocar para cá. Esta pedra é uma pedra de mármore, mármore rosa, que a gente tem que ter assim um enorme cuidado com ela. Já me assustou aqui o barulho, para ela não quebrar. Pois bem, quero mostrar aqui a parte que tem... Vou virar um pouquinho. Opa! Vou tirar já, já vou tirar as gavetas. Vou botar os pino aqui. Eu conto essa história. Há alguns anos atrás, assim, eu fui carregar um móvel. Ele tinha gavetas. E eu coloquei assim, na carroceria e fiz uma cor de as gavetas voaram na rua. Aqui, por exemplo, a gente pode ver a parte que eu mostrei, que eu falei antes. Que é a parte que está atacada de cupim. Provavelmente... 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 Aqui tem um ruim... O problema do cupim. Toda essa parte aqui, está infectada. Então, tem que ir imediatamente para a desculpinização. Aqui ela abre e tem uns três pequenas gavetas, que eu também já vou tirar. Eu quero mostrar um detalhe das gavetas, que agora aberto assim dá para a gente mostrar. Vamos tirar essa. Que é o sistema de trava dessas gavetas aqui de cima. Quando elas abrem... Vou... 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 Deixa eu ver, essa é a número três. Então, essa é aqui. Então, a gaveta três. Deixa eu pegar um martelinho aqui, para a gente mostrar. Se a Paula vai conseguir mostrar direitinho. Mas assim, cada gavetinha dessas tem um furo no cantinho. E tem um tarugo. Dá para ver bem, Paula? Tá. Então, o que acontece? Quando ela é colocada aqui... Esse tarugo é batido para fora. Bate o tarugo para fora. E quando chega aqui, o tarugo calça. Não deixa ela cair. Como ela é muito pequena, a tendência é essa gaveta cair cada vez que a gente puxa. Bom. Outro detalhe interessante, detalhe construtivo, mas... Não é um detalhe construtivo, mas é um detalhe de construção. Vou tirar aqui. Puxo o tarugo de volta e ela sai normalmente. Aqui, por exemplo, a gente pode ver... Tem o número três. Mas esse número três, ele pode se apagar com o tempo. Então, tem três barcas de formão. Um, dois, três. E aqui, também tem um, dois, três. E assim, aqui tem dois. E aqui tem um. Cada gaveta tem essa marquinha que é uma marca indeleva. Ou seja, não tem como tirar daqui. Certo? Pois bem. Então, já vamos ver aqui. Vamos voltar para cá. Então, essa é a parte que eu mostrei, que já está prejudicada pelo cupim. E aqui, então, tem a parte que abre, né? E das três gavetinhas. Nessa parte que abre, ela tem essa estrutura aqui, que segura aquelas gavetas do interior, que tem dois parafusos. Acho que a Paula pode mostrar esse parafuso aqui, ó. Eu vou tirar lá. Defenda, né, gente? Defenda. Esses móveis jamais teriam aqueles parafusos tipo Philips, né? Que a gente tem hoje. Aqui. Aqui está aquela parte de couro que eu falei, ó. E as marcas de tinta da avó da Cléia, que fazia, usava a caneta tinteira e eventualmente pingava ali, né? Inclusive, nos foi recomendado expressamente não tirar as marcas, que é a marca da avó. E aí, ó, saiu aquela estrutura que vem para cá. Agora, do ponto de vista da desmontagem, só nos resta tirar esse volume aqui, certo? Ele tem um mecanismo. Certo, então soltamos os parafusos daquele sistema pivotante, já vou mostrar com detalhe com vocês. E agora, vamos tirá-lo daqui. Pronto. Ó. Esse sistema, ó, bem simples, né? Prende aqui na parede e ela faz esse movimento. Vamos tirar daqui também. Já vou juntar aqui o... Pronto. Da nossa parte, gente... A escrivaninha está desmontada. Ou seja, a partir de agora... Kleber, a gaveta é de baixo? A gaveta é de baixo. Pá, 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 não me lembrou? Tem o esquema do pininho. Oi? O esquema do pininho. É, tem o esquema do pininho. Viu? Aí, esquecendo. Aqui está o pininho. Então, como eu ia dizendo, para nós, ela já está, sim, um processo quase pronto para desmontagem. Agora, detalhes, né? Nós temos aqui os desenhos, as molduras de metal das fechaduras, que nós vamos ter que tirar. Aqui também tem a moldura de metal, que nós não vamos mexer. Aqui tem... Vou mostrar nessa outra aqui, ó. Tem uma fechadura bem grande. Nós vamos ter que retirar, de usar removedor aqui. Mas todas elas são parafusadas. Muito bem cuidada, é muito bem conservado o móvel. E isso é bom. Vamos tirar a gaveta daqui. Então, a partir de agora, a nossa providência, a nossa primeira providência, é fazermos, então, a desculpinização. Detalhe aqui, ó. As gavetas em rabo de andorinha. Muito interessante. Depois nós vamos voltar nesse móvel. Vamos falar dele outras vezes, em determinadas fases da restauração dele, e a gente vai mostrar. Agora ele vai para o desculpinização, junto com todas as suas peças. Mesmo que aqui seja de cedro, não decupim, nós vamos fazer uma desculpinização igual. Certo? Para deixar ali o residual do cupinicida. Certo, gente? Então, como vocês podem ver, esse móvel traz toda uma lembrança da avó, que tinha a sua caneta tinteiro, que faz parte do móvel de família, que vem ao longo do tempo e que precisa ser preservado. Na sua originalidade, o que nós vamos fazer aqui. Porque, para nós, gente, é fundamental a preservação. Porque nós temos aquele nosso famoso lema. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais velho. Música 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 Música